Malcolm Cleverson, há 3 meses e 22 dias que do destino que nossas vidas se cruzassem. Parece pouco tempo, mas meu amor por ti é tão grande que neste dia dos namorados não encontrei nenhum objeto para representá-lo sob a forma de presente. Nada, entretanto, vale mais do que uma vida. E é justamente uma vida, uma pequenina vida, que lhe ofereço hoje como prova do meu amor. Desculpe não ter conversado sobre isso antes, mas quis lhe fazer uma surpresa nesse dia especial. Sei que você é estudante e que aos 18 anos ainda não pode assumir compromissos financeiros, mas meu pai me disse que pode nos ajudar a cuidar desta linda criaturinha que Deus nos mandou para nos dormir e encher ainda mais de luz. Amor, amor, volta! Eu devolvo o cachorrinho, amor! Amor, eu devolvo, volta! Ai, 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 ai... Obrigado.